A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te e cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria pois encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo pois para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se hoje 8 de dezembro serenidade da imaculada conceição da Virgem Maria profeticamente o livro do Gênesis tinha anunciado essa inimizade entre a mulher e a sua descendência e entre este filho da mulher que é o próprio Jesus que não tem nenhuma maldade ao contrário ele é aquele que tira o pecado do mundo e a Virgem Maria no Evangelho que ouvimos agora é chamada cheia de graça a única pessoa em toda a Sagrada Escritura que ganha esse nome de cheia de graça é a Virgem Maria porque foi preservada em previsão dos méritos de Cristo de toda a mancha do pecado para ser a mãe do Salvador do mundo hoje nós podemos dizer ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós hoje nós nos voltamos para a imaculada conceição hoje o nosso coração se volta para Roma onde o Santo Padre abre a porta santa do Jubileu da Misericórdia e de propósito ele escolheu o dia de hoje aquela que é imaculada aquela que é sem mancha é o grande modelo para o ano da misericórdia que agora se inicia é uma grande jornada de um ano inteiro experiência de acolhimento de perdão busca do perdão de Deus perdão entre nós oferecido com disposição com o coração aberto e pronto são graças que nós queremos pedir a nosso Senhor para a vivência deste ano da misericórdia é palavra de vida eterna Música 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 Música